Se eu preparar alguma coisa para o exibir, ele deve estar com conforto. Olha, minha mãe, eu não vou. Calma, eu vou ficar no meio de vocês dois. Sashimi. É? O que foi que ele tinha cena ali? Eu acho que ele está querendo comer o peixe, Anastasia. Ah, é? Ah, o peixe. Tá bom, mas só que ainda não fritei, meu filho. A senhora vai fritar o peixe? Por quê? E como é que você quer comer o peixe? Assim. Ai, meu São Jorge. Ai, narizinho mesmo. Ele comeu o peixe cru. Isso vai fazer mal para ele. Calma, Anastasia. Como foi? Já deve estar acostumado, né? Hum, que delícia. Tem mais? Aqui, mas olha aqui. Sareca, você só vai comer peixe aqui na minha cozinha, depois que ele estiver bem fritinho, entendeu? E bem torradinho. Deixe! Não! Você! Volta. Volta aqui! Deixe! 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 Fala, Diva. O que que tá acontecendo? Você tá passando mal? O que que você tá sentindo? Fala. Ai, por metuno. Ai, ela desmaiou. Ajuda. Sassi. Sassi. Aparece. Sassi. Espera. Você me desnumida. Não, eu não quero você perto de mim. Ai, menino. Fala. Cresce, amor. Vem depois que cresce. Que coisa. Carapuça. Mas, e agora? Mãe, ela tá desmaiada, sô. Essa, sim, é isso. Faz alguma coisa, por favor. Mas, e fazer o que? Eu não sou médico. Será que foi a mudida do vampiro que deixou ela assim? Mas você, vampiro... Para, para com isso. Você não sabe como é que funciona. Entendeu? Para de mexer. Melhor não mexer. Para. Sente. Fala no meu ouvido. Eu sou a cuca. É claro que eu sei como se mexe nessa jericonça. Eu sou o cara de jovem. Dá para sair o que eu fiz com uma data frita aí. Agora, agora, agora. Olha. Olha só. Olha só. Olha só. Olha só. Ai, 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 ai. Olha aí o besteiro aí. Ai, ai, ai. Eu tô fazendo uma coisa em cima da Zé, minha pô. Calha essa pão que eu te ensino. Coitando com a sua. Eu tô com a minha pô. Ai.